No canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, diretamente do supermercado Ítalo e vocês que me perguntam sobre gastronomia japonesa, eu vou dar uma dica prática para estudantes de medicina aqui atrás, como é seu nome? Eu estou aqui com a dona Solange, do supermercado Ítalo ela é especialista em culinária oriental e ela faz todos os dias esse lindo trabalho artesanalmente com toda a técnica e toda a desenvoltura, com os melhores produtos e eu vou falar para vocês sobre isso e os preços mas vou pedindo logo, deixe esse like, compartilhe esse vídeo dependo tanto de vocês, meus seguidores, eu gosto tanto de vocês e tudo que vocês me pedem, eu vou atrás e para começar, eu vou falando de um salmão filé de salmão R$ 29,98 filé de salmão essa barquinha de salmão está R$ 27,58 aí temos aqui esse aqui é o? esse é o Uramaque ou o Filadélfia? é o Filadélfia, Uramaque, né? Uramaque, Uramaque e Filadélfia R$ 30,67 aí temos aqui o Niguri de salmão R$ 10,99 R$ 10,99 aqui o Uramaque Filadélfia gente, esse Filadélfia é aquele que é com aquele crentinho de Filadélfia que todo mundo ama ama de paixão ela também tem o Servite por R$ 11,99 Servite de salmão tem o gengibre, né? é, em conserva, né? conserva de gengibre ela também tem aqui o outro Servite de salmão aí tem o pepinho como é esse aqui de pepinho? o que chama? sumo 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 gente, eu vou aprender tudo tudo porque o canal é juntos e misturados então, estamos aqui aí tem aqui os molhos tudo bem direitinho ela prepara isso todos os dias então, vem aqui no supermercado Ítalo do Jardim Petrópolis e vem se deliciar com esses pratos orientais feitos na hora aqui não existe nada isso aqui tudo foi feito agora aqui eles não fazem grande quantidade porque tem um movimento naquele fluxo segue o fluxo aí o pessoal vai pegando ela vai produzindo aqui eles não fazem estocado, congelado não existe nada disso aqui é tudo fresco que comida oriental não se faz com peixe congelado deixar um alerta aí pra vocês que queiram trabalhar nessa área jamais trabalhar com peixe sem procedência peixe não é brincadeira não é é um artigo de de muito delicado e tem que ter cuidados e manuseio muito delicado eu sei que muita gente tá me ouvindo e vai dizer ai que cara chato eu prefiro ser chato e salvar vidas do que eu não falar porque já teve pessoas que teve complicações pela procedência dos peixes é que nem camarão quando eu falo do camarão camarão vocês também tem que ter tem que ter saber a procedência que a gente gosta gostar de camarão todo mundo gosta agora saber a procedência do camarão que é os outros que entram eu só gosto do camarão do alto mar camarão de viveiro não curto como é que vou saber Leandro se é do alto mar ou se é de viveiro o do alto mar é rosa e o do viveiro é cinza já dei a dica pega a visão pois um beijo a todos minha querida muito obrigado e acabei de mostrar pra ela muito legal né não ela é arretada gratidão viu estamos aqui diretamente do supermercado Ítalo onde eu sempre faço as minhas compras tchau deixa esse like